E aí, de boas? Nesse vídeo, diferente dos anteriores, eu vou explicar um pouquinho de CSS. Cada vídeo que tiver a parte visual, a parte visual vai ficar separada. Exatamente para... Se você quiser só ver a parte de JavaScript, é só você partir para o vídeo, você vê o vídeo de CSS. Ah, putz, esse vídeo aqui é de CSS, hein? Do rolê. Você pula esse vídeo, no começo do próximo vai estar o link para o GitHub que também a gente vai criar nesse vídeo aqui. Então, você vai conseguir todos os vídeos, pular os vídeos de CSS, e ir acompanhando só a parte de JavaScript, caso você queira, e ainda assim ir lá no GitHub e pegar o código que foi feito até a aula, então. Beleza? Então, nesse vídeo, a gente vai fazer o CSS do componente card, tudo junto de boa, fazer algumas coisas com post CSS, bem interessante, e além disso, a gente também vai criar o repositório no GitHub. Beleza? Então, bora para o vídeo aí, que é muito código. Partiu. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o CSS aqui. Opa, deixa eu só tirar esse negócio dos subs aqui para ficar um pouquinho mais legal. Agora sim, para ter mais espaço. Então, o que a gente vai fazer aqui é isso aqui. Eu tenho esse card, que está só escrito isso, e eu quero que fique igual do projeto, que é esse rolê. Beleza? O cartão ficar bonito e elegante. Eu vou fazer com o logo da Alura, vou fazer esse daqui primeiro, que é ele escondido, né? O cartão escondido, porque depois a gente vai fazer o cartão virar. Então, para deixar tudo bonito, vamos fazer de uma forma elegante aí, né? Então, como é que a primeira coisa que a gente tem que saber é onde vai ficar o CSS do nosso componente? Se você parar para chutar a pasta do nosso componente, tem que ficar tudo dele. Então, dentro da pasta do componente, a gente vai criar um arquivo CSS, chamado style.css. Style.css. E aí, dentro do style.css, a gente coloca todo o CSS que a gente quer mesmo, beleza? A gente tem ali, basicamente, hoje, um componente que é o article. E a gente tem que criar essa relação desse article com o nosso CSS. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso HTML é adicionar a classe. Eu vou adicionar uma classe aqui, chamada card-game. Com o mesmo nome do componente, você pode ver. Só que a diferença é que está card-traço. Traço por quê? No CSS, é mais comum, como a gente vai usar essa classe bastante no CSS, é mais comum a gente estar vendo as palavras serem separadas por traço. Tipo, a propriedade back, traço background, traço color. Então, eu prefiro deixar a sintaxe um pouco mais próxima do lado do CSS em nomenclatura. Mas, se para que a gente seguiu o padrão aqui de nomenclatura do rsss, que é ter duas palavras, que é a mesma coisa, né? Mantendo o mesmo padrão mesmo. Então, eu vou dar um ponto, ponto card, traço, game, abrigode, abrigode, e eu vou só colocar uma cor de fundo. Tipo, adicionar aqui o background, color, dois pontos, red. Red padrãozão aí, na felicidade. Voltar ali no navegador, dar um bizu aqui e dar um refresh. Não funcionou. Beleza? Não está rolando. Não está mesmo. Só que aí vem a beleza de a gente estar usando o VIT.js, que é aquele projeto inicial, aquele pacote do NPM inicial, para criar toda a estrutura do nosso projeto. O que ele fez para a gente? Nesse projeto, ele adicionou a possibilidade de a gente importar dentro do próprio JavaScript um CSS, o CSS desse componente. Então, você vai fazer o import, mas sem o from, só o import mesmo. Então, import ponto barra, e a gente coloca aqui styles, style, perdão, ponto CSS. Então, é o estilo deste componente. Todos os estilos referentes a este componente especificamente, porque é da mesma pasta. Lembra que ponto barra é a raiz do nosso projeto. Então, a gente está pegando o styles.css. Salvei, volto ali e já está funcionando o vermelho de boa e feliz. Legal? Isso acontece também no React. E aqui que está a beleza da coisa. Isso só é possível, aquele import, ele só é possível por causa do row loop que a gente está usando. No React, é outra ferramenta que faz isso, chamada Webpack, normalmente, que você usa para criar projetos no React, você usa o Create React App, é o mais popular, vamos dizer assim. E aí você acaba esse Webpack aí, criando para você ali essa possibilidade de você embutir no meio de um CSS, no meio do JavaScript, o import de um CSS. Isso não é padrão do JavaScript, vou deixar bem claro. Isso não é padrão do JavaScript, o import de um arquivo CSS, beleza? Ele só usa uma sintaxe parecida e tem uma parada, uma ferramenta, beleza? Que está pegando esse código que a gente digitou e fazendo uma mágica para a gente, para ficar mais fácil de manter o código. E no React, é igual. É igual, beleza? Então vamos voltar agora aqui na felicidade ali, para a gente, no nosso código, porque agora a gente tem que fazer o CSS do nosso componente. A gente já isolou, está tudo bonito, botão direito, inspecionar elementos, você consegue ver aqui que tem a classe, a classe está aqui embaixo, tudo elegante. Então, está legal. A primeira coisa que eu quero fazer é desenhar um quadrado, um retângulo, na verdade. Então vamos pegar o tamanho do retângulo que a gente tem aqui no nosso Figma. Então eu tenho aqui 130 por 160, então 130 de largura por 160 de altura. Então eu vou voltar ali, vou dar um Ctrl P, vou escrever aqui, ó, Card Game S, que ele já abre o nosso Style. Então Ctrl P, esse atalho é bem legal. Vou dar um Enter aqui na felicidade. E aqui eu vou definir a largura e a altura. Então eu vou escrever width, aí eu posso escrever só W, que eu vou usar o emit aí para ajudar a gente. 130 mais height, que é só de H, 160. E vou dar um Enter, ele já preenche ali width e height para a gente com 130, 160. Salvou, volto lá no navegador, vamos dar um bisu se já foi. Já foi, o cartão está ali. O cartão está um pouco maior porque está com um zoom. Se eu tirar aqui o zoom apertando o Ctrl mais, já remove o zoom para a gente. Se eu der um Ctrl, Ctrl zero, perdão, Ctrl mais, dá o zoom. Ctrl zero, vai para o zero de zoom ali, sem zoom nenhum. Legal, eu vou deixar sem zoom agora para ficar um pouquinho mais elegante, que é o cartão que a gente está desenhando. Agora eu tenho que pegar aquela cor de fundo. Então eu vou pegar aquela cor, cadê a nossa cor aqui na felicidade? É essa cor que a gente quer representar. Eu dou um duplo clique. Aqui no styles eu consigo pegar a cor. Então eu vou copiar, é a cor da Alura mesmo, a cor que é usada no logo, no fundo do site do logo da Alura. Então eu vou colocar aqui cifrão, Ctrl V. Opa, sem o cifrão, cifrão não, né? Sem o jogo da velha. O jogo da velha já está no Ctrl C. E essa é a cor, vamos ver se vai funcionar legal. Vou voltar aqui, está funcionando feliz. Beleza? Agora está faltando o logo dentro do nosso cartão. Então vamos pegar e já colocar esse logo. Aqui dentro da índex, eu vou mudar um pouquinho o nosso HTML, adicionando um img. Beleza? Esse img vai ter o src da felicidade, com o caminho da imagem. E aqui eu vou colocar sinal de maior, e aqui o caminho feliz, né? A gente vai ter dentro aqui da pasta do src, exatamente dentro, a gente vai ter uma outra pasta, na felicidade, chamada images. Aí eu vou colocar dentro dessa pasta images, o import lá da nossa imagem. Então eu vou ter que voltar no Figma, dar um duplo clique aqui, até chegar nessa parte. Vim na parte de design aqui, do topo do lado direito, superior. Topo do lado direito e superior foi um combo. Aí aqui embaixo dá para você exportar tanto com SVG quanto com PNG. Aí você escolhe o que você quer, né? Eu vou exportar de PNG só para ficar mais simples. Aí eu vou dar um export, vou dar um ok, e aí ele já tem o download aqui feito. Beleza? Agora eu vou abrir esse download, aqui está a nossa imagenzinha, vou dar um ctrl c nessa imagem, já importei ela algumas vezes. Vou voltar ali na nossa desktop, github, matching, game, e aqui a gente tem o src. Dentro do src a gente tem os componentes, perdão, não é esse projeto não. Onde está o nosso projeto? Cadê eu viajei aqui? Ah, cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu nem lembro onde está. Aí para a gente ver mais fácil, clica com o botão direito, legal, em cima da pasta. Aí você pode colocar isso aqui, Open Coating Folder. Aí ele vai abrir direto para você, aonde que está. Então agora sim, a gente está no projeto certo. Deu o ctrl v, só vou tirar esse 1 aqui, que está aqui para a gente. Vou tirar isso daqui e vou deixar Alura Pixel, que é o logo da Alura em Pixel Art. Vou fechar aqui na felicidade, agora sim. A gente vem aqui, dentro da pasta src, então src, barra, componentes, ou vou fazer do jeito mais elegante. Aqui fora, eu vou jogar direto a pasta aqui do lado de fora de imagens, ok? Eu não preciso escrever src, né? Nesse caso aqui eu acho que não tem necessidade. Aí eu posso fazer isso daqui, ó. Images, Images, barra, o nosso logo. Qual que é o logo? É Alura, né? Alura, opa, perdão. Alura, traço, pixel, ponto png. Aí a gente tem que colocar o alt da imagem. Então aqui está o alt, para falar do que é logo da Alura. Pronto, agora sim. Vamos ver se já funcionou. Vou voltar lá no navegador e ver que legal. O logo da Alura já carregou aqui para a gente, está vendo? Se você quiser deixar dentro da sua src da pasta, também pode, né? Felicidade. Mas eu tenho que centralizar esse logo. Para centralizar, a gente vai voltar ali no nosso ss, vou dar um ctrl p, chamar aqui o nosso card game, style, e a gente vai usar o display flex. Então, display, aí dois pontos, flex, ponto e vírgula, e vou colocar aqui, ó. Flex não, align, justify primeiro, né? Justify, content, e vou centralizar no eixo horizontal primeiro, e align, items, para centralizar no eixo vertical. Ó, vou até comentar aqui para você ver o processo todo sendo andando, ó. Ah, eu tenho que fazer isso daqui, senão ele vai crescer por padrão, né? Agora sim. Senão ele cresce na caixa no sentido vertical. Aí você põe align, items, center, ele pega e coloca centralizado. Porque o padrão é fazer isso aí mesmo, preencher toda a área. Agora sim, tem o logo ali na felicidade, centralizado, beleza? Já está bem próximo da nossa realidade. O que a gente precisa definir também aqui é essa cor de fundo. Repara que tem essa cor de fundo marota, esse roxo feliz. Para isso, a gente vai usar aí uma arquitetura de pastas chamada ITCCS. Então, dentro do SRC, eu vou criar uma pasta chamada Styles, beleza? Dentro dessa pasta Styles, eu vou criar uma outra pasta chamada aqui Settings. E dentro da pasta Settings, eu vou ter Colors. E aí eu já te explico como que funciona essa arquitetura aqui de pastas. Aqui dentro desse CSS maroto, como que funciona? Dentro do Styles, eu vou ter as Settings. Dentro das Settings, são apenas variáveis do CSS, legal? Então, a gente só vai ter variável do CSS mesmo. É tipo as configurações da sua parte visual. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dois pontos root, abrigode, abrigode. Eu já quero colocar as duas cores que a gente está usando. A cor azul, que é a cor da Alura. Então, traço, traço, color, traço, Alura. Dois pontos. A gente já pode colocar essa cor aqui. E a outra, traço, traço, color, traço... Deixa eu ver aqui como que a gente define o nosso layout, que eu acho que já tem... Deve ter um nome aqui na felicidade. Deixa eu pegar aqui a parte de fora. Ah, pombe and power. Então, a gente vai usar essa daí. Pombe, traço, and, traço, power. Acho que é pombe. Acho que a pronúncia correta é essa. Se eu falei errado, me desculpa. Não considere meu inglês bom, então corre atrás aí. Para pegar as cores mais fácil, eu vou clicar aqui do lado de fora, que eu consigo ver todas as cores. Está vendo? Então, eu quero essa roxa. Deixa eu copiar ela aqui. Na felicidade. Control V. Agora, sim, eu tenho que colocar a lasanha no começo. Agora, eu tenho essa cor que eu posso usar em qualquer lugar. Fica mais fácil. Uma vez que ela mudar, eu mudo só em um lugar. Agora, a gente pega a cor marota. Opa, a cor aqui da Alura, né? Vou clicar aqui na engrenagemzinha. Sei lá, nesse negócio aqui de configuração. Esse ícone feliz. E vou jogar aqui, ó. Lasanha, Control V. Agora, foi legal. Duas cores. Agora, a gente pode mudar o uso da primeira, da cor do cartão. E depois, vou colocar essa cor do fundo. Essa Pomb and Mal Power. Meu Deus, está difícil de falar. Control P. A gente vem em Card. E vem em Style. Agora, sim. E aqui dentro, a gente vai trocar. Pela variável var. Abre e fecha parênteses. Traço, traço Color. Traço Alura. Que é a cor da Alura. Na suavidade. Salvou. Vamos ver se continua tudo funcionando, ó. Não está funcionando. Mas repara que a imagem está aqui. O cartão está aqui. O que não está funcionando é a variável da cor. Por quê? A gente criou os settings aqui, né? Dos colors. As nossas cores. Mas a gente não importou. A gente vai importar isso no main. Antes de tudo. Então, a gente vai começar a importar o nosso CSS. Import. Ponto barra. Aí a gente vem em SRC. Barra. Styles. Barra. Settings. Barra. Nosso colors. Aí a gente vai ter o nosso colors.css. Agora sim. Uma vez importado. A cor vai existir. E a gente já consegue usar. A outra coisa que a gente tem que fazer é colocar uma cor de fundo em tudo, né? No site todo. Para fazer isso, também existe uma pasta visual. Quando a gente quer atribuir uma cor para uma tag específica, no IT CSS, que é essa estrutura de pasta de organização de pasta que a gente está utilizando, de arquitetura de pasta, vamos chamar de jeito bonito, né? Arquitetura de pasta fala assim na entrevista. Arquitetura de pasta. Beleza? Que dá bom. Fica legal. Aí você coloca isso. Vai ter uma pasta ali dentro que é chamada de generic, que é o nosso reset, comportamento bem genérico. E tem uma outra pasta chamada de elements. Que é quando você quer atribuir para uma tag específica. Imagina você quer atribuir um comportamento padrão para todos os H1. Aí você tem H1, H2, H3, que é um comportamento padrão. Você pode colocar dentro da pasta de elements um arquivo chamado tipo de headings. E aí você, cada um dos headings você define ali bonitinho. No nosso caso, a gente vai definir a base. Então ali no nosso código, como é que vai ficar? Vou criar aqui uma nova pasta dentro da styles. Chamada aí de... Tem a settings. Ou settings. Se eu acho que também é um jeito certo de falar, acredito eu, no inglês aí. Aqui dentro é a nossa elements. Elements? Elements. Perfeito. Dentro da elements, eu vou clicar com o botão direito, new file. E vou criar para a gente a base.css. Que é onde a gente vai definir a cor de fundo do nosso site. Então no nosso body, a gente define aqui o background traço color. Dois pontos var. Traço traço color. Traço pomp and power. Aí. Perfeito. Nossa cor feliz. Vamos ver se já foi? Não foi. Pelo mesmo motivo que não tinha ido a cor anteriormente, né? Então vou dar um ctrl p. E aí eu vou entrar ali no nosso main.js. Então no nosso main.js, repara que fica primeiro settings, né? Que é a definição de cor. E depois o uso dessa cor que é da pasta elements. Então vou dar o import. Entre aços. Barra. Src. Barra. Styles. Barra. O nosso settings. Perdão. Settings não. Nosso elements. Barra. Aí sim vem a pasta base. A pasta não. O arquivo base.css. Perfeito. Cor funcionando. Cor legal. Agora a gente precisa colocar a nossa borda aqui. Legal? Então vamos fazer isso daí. Para colocar a nossa borda, a gente tem que pegar aqui no nosso settings. Settings não. Perdão. Nosso comportamento do cartão. Do style. E adicionar uma borda. Aí é muito simples. Border. Dois pontos. Dois px. É dois px. Deixa eu dar uma olhada aqui. Me parecia dois. Vamos ver se é. A gente vem aqui no inspect. Com ela selecionada. Border. 4 px. Não é dois não. São quatro. 4 px. E a gente vem como solid. E coloca aqui essa cor. A cor branca, né? Cadê a cor branca? Ah, a gente tem que pegar essa cor. Qual que é essa cor branca? Vamos descobrir. Provavelmente essa floral white. Certo? Então vou clicar aqui. Floral white. Deixa eu copiar. É essa mesmo que estava ali embaixo. Vou dar um ctrl c aqui nas cores. Voltar no nosso arquivo de cores. De colors. Colors. Ctrl P colors. E aí a gente vem aqui, ó. Traço, traço, color. Traço. Plural. White. Dois pontos. Ctrl V. E agora sim. A gente dá outro. Ctrl P. Vai lá na pasta do nosso componente. Que é o componente card. Styles. Agora sim na felicidade. E... É, não. Muito perfeito. É falar. Não, não é que não. É aqui sim. A gente tem que definir a cor da borda. Traço, traço, color. Traço, cloro. White. Pronto. Agora vamos ver se vai funcionar legal, ó. Funcionou. Beleza? Agora se você reparar do nosso layout. Só está faltando esses pontinhos aqui na extremidade, né? Bem esses pontinhos no detalhe. Essa borda marota eu vou deixar para fazer em um outro vídeo. Ela é bem legal. A gente vai fazer com before e com after. Mas esse daí vai ter uma outra explicação de componentização, né? Na verdade, né? Componentização de função, de mixings. Se você veio do Sass ali, para realmente ficar mais claro na parte do CSS. Então toda vez que eu quero essa borda, essa borda que parece as bordas do NES, né? Da ideia do joguinho lá do NES, antigo NES, saudoso NES, né? Agora dei minha idade aí, mas é isso aí. Mas se você quer um pouco mais pixelado, parece mais pixel art, a gente vai ter uma forma de adicionar uma classe e já ser adicionado por padrão naquele componente. Mas eu não vou fazer nesse vídeo, beleza? Vamos deixar, por enquanto, o cartão um pouquinho mais simples. Porque se você reparar aqui no nosso layout, a gente usa essa borda aqui, ó. No cartão, a gente usa aqui, ó. Em cima. Então todos os lugares a gente vai usando. Todos os lugares que a gente consegue, a gente usa esse comportamento. Então é melhor a gente reaproveitar, deixar ele isolado, né? É um comportamento visual, mas não é um componente. Legal? Só de curiosidade. Tem uma pasta pra isso também no CSS, chamada Tools, do iXSS. Dá uma olhada que você vai sacar o que vai acontecer. Beleza? Nas próximas aulas. Então é isso. Basicamente o que a gente queria mostrar aqui é como a gente começar o nosso rolê. Ah, deixa eu mostrar mais uma coisa. Fiquei empolgado aqui, ó. Deixa eu mostrar uma parada chamada Reset CSS. Já que a gente começou, eu vou criar o Reset aqui marotamente. Vou pegar o Reset do Eric Meyer aqui, ó. Então a gente tem esse daqui. Só escrever Eric Meyer. Vou deixar o link na descrição desse pra você, pra ficar mais fácil. Mas é Eric Meyer, eu acho que é o nome da pessoa feliz. E aí você baixa, só copia esse código. E a gente vai criar ali dentro do nosso projeto, dentro da pasta Styles. Eu vou criar outra pasta chamada Generic, que é onde fica o nosso Reset.css. É a parte genérica, né? Opa, isso aqui vai criar outra pasta. Então deixa eu clicar aqui com o botão direito, File. Agora sim. Generic.css. Agora tá na felicidade. Aí a gente vem e dá um Ctrl V. Só isso, ó. Ctrl V e só importa, né? Aí é uma coisa um pouco estranha, talvez, pra quem tá acostumado. A gente importa depois dos settings. Porque os settings são só variáveis. Não é o primeiro import. Normalmente o Reset é o primeiro import, né? Porque você pode colocar uma variável dentro dos settings e depois reutilizar ela dentro da parte ali de Generic, que na verdade é o nosso Reset. Beleza? Então o nosso Reset.css. Vamos ver se vai funcionar pra tirar o comportamento. Vamos ver aqui. Hum, deu algum probleminha ali na hora do caminho. Deixa eu voltar ali no nosso projeto. Deixa eu ver qual que é o problema que deu. SRC Style Generic Reset.css. Ele tá falando que tá dando algum erro nesse import. Não achou o arquivo. Vamos ver se eu errei aqui alguma coisa. Ah, eu chamei de Generic Generic. Deixa eu dar um Rename e colocar aqui Reset. Acho que eu falei Generic e já escrevi também. Agora vamos ver se é legal. Ó lá, já foi. E aí tira aquele espaço do lado direito aqui que a gente tinha anteriormente, ó. Exatamente porque é um comportamento que o browser coloca pra gente. A gente não quer que o browser coloque nenhum tipo de comportamento pra gente. A gente tem controle sobre o nosso CSS. Eita, sobre o nosso CSS. Beleza? Então já tá legal. Agora sim, a gente terminou essa parte. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar o repositório no GitHub. Beleza? Porque a gente criou o base ali da parte visual. Pra realmente no próximo vídeo já tá lá pra você o repositório bonitinho caso você queira ver a parte só do JavaScript. Então vamos voltar aqui, ó. Eu vou lá no meu GitHub. Marco Bruno. E vou criar aqui, na felicidade, um repositório. Então vou criar esse repositório. Chamar aqui New Repository. E vou colocar aqui como curso. Ah, não. Vou chamar aqui, ó. Live. Não. Vamos de curso. Curso. JavaScript. Opa. Traço. Deixa eu dar um Ctrl mais pra você ver junto aí. Para. React. Agora sim. Então curso JavaScript para React. Esse daqui é o repositório. Agora deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Perfeito. Vou tirar um pouquinho do Zoom. Vou copiar aqui a URL. Beleza? Vou ali ali no nosso terminal. Vou derrubar o nosso projeto temporariamente. Vou dar um git status. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Git. Init. Pra começar o repositório, né? Com git. Vou dar agora outro git status. Pra gente ver o que tem aqui de arquivo. Vou expandir um pouquinho aqui. Só pra gente ver tudo, ó. Então todos esses arquivos não foram trackeados. Não estão no próximo commit. É o primeiro commit que a gente tá fazendo, né? Então vou dar um git. Commit. Perdão, git commit não. Git add. Ponto. Se a gente dá um git status agora, a gente pode ver que vai pro próximo commit. Beleza? Que é o primeiro commit nosso. Eu vou criar um padrão aqui que é usar um esquema de commit chamado git emoji. Vou te mostrar aqui na felicidade, ó. É esse padrão aqui, ó. Git emoji ponto dev. Esse link vai estar na descrição pra você também, beleza? Tanto do CSS quanto do git emoji. E aí você consegue aqui ver o padrão que eu vou usar. Beleza? Eu não vou entrar em grandes detalhes porque eu já considero que você sabe um pouquinho de git pra estar aqui no curso de JavaScript pra React. É um pré-requisito, basicamente. Mas eu vou explicar de forma mais direta. Não só no detalhe. Legal? Então dentro desse git, a gente tem aqui a possibilidade de rodar um hook do git hub. Do git, perdão. Então eu vou dar um git emoji e init. Não. Traço i. Beleza? Aí ele vai criar um hook pra gente. O que esse hook vai fazer? Sabe toda vez que você... Vou dar um clear aqui só pra limpar. Toda vez que você vai dar um commit, você dá um commit menos m, blá, 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 blá. Aqui você só dá um git commit e dá um enter. Aí vai... Aquele hook, ele vai parar o seu commit pra perguntar primeiro qual que é o prefixo, né? Qual que é o emoji? O que você tá fazendo? A gente tá fazendo o primeiro commit. Então esse begin a project. Beleza? Você consegue fazer a busca aqui, ó. Tá vendo? Begin a project. Então é o começo do projeto. Ele também faz a busca pelo nome do emoji. Esse emoji aí do negocinho chama TADA. E aí você pode dar o enter. E agora ele fala qual que é a mensagem de commit. E ele te fala a limitação de caracteres que sua mensagem de commit pode ter, que no máximo são 48. Então eu vou escrever aqui, ó. O que a gente tá fazendo é... A base do nosso projeto, de certa forma, né? Ou a gente até pode colocar aqui que a gente criou o nosso componente. Então, create. Component. É o componente, na verdade. É o contrário. É o componente chamado card game. Card game component. Então, nós criamos o componente card game. Eu vou escrever em inglês, beleza? Que é algo bem comum. E sempre na forma infinitiva. E não é criando. Então não é creating. É create. Beleza? Tipo, cria componente card game. É isso que a gente tá escrevendo. Eu vou forçar o inglês e talvez eu erre. Mas é importante você saber o inglês aí pra escrever seus commits em inglês, que é algo muito comum no mercado de trabalho. Agora eu vou dar um enter na felicidade. Aí ele fala que é a mensagem longa, caso você precise. Eu não quero. Eu só vou dar um enter. Beleza? Aí já foi legal. Vou dar um ctrl x. E pronto. O commit já tá feito. Então, o git status. Nosso commit tá ali, ó. Git log. Tá aqui o primeiro commit já com o nosso emoji na felicidade. Beleza? Funcionando. Agora eu tenho que relacionar o nosso repositório local. A nossa main do repositório local com a main do repositório remoto. Criar uma associação. Primeiro, associar os dois repositórios. Então, git remote. Add. Origin. Eu vou copiar ali o link novamente aqui do nosso repositório. Copiei. Vou dar um ctrl v. Perdão, ctrl v não. Ctrl shift v. Deixa eu dar um ctrl c que eu caguei aqui o ctrl c e ctrl v. Git remote. Add. Origin. Ctrl shift v. Se você dá um ctrl v dentro do terminal, ele não copia. Ele cria esses caracteres bizarros aqui, tá vendo? Quando você copia a próxima vez. Por isso que zoou. Eu dei um ctrl v em vez de um ctrl shift v. Agora sim, vou dar um enter. Já foi associado. A gente pode ver que foi associado. Porque se a gente abrir aqui, ó. Vou dar só um ctrl v pra esconder esse rolê. Se você vier aqui e dar um vin. .git. Barra config. Você pode ver aqui, ó. Que já tem associação. Tá vendo? Que aqui fica todas as configurações do seu repositório do git. A gente tem aqui, ó. Remotamente. Uma associação chamada origem. Né? Orange. A url é essa daqui. E a fetch é essa daqui. Beleza? Essa que é a parte legal. Vou dar aqui um... Dois pontos que pra sair do vin. Que tem uma galera que não sabe sair do vin. Mas é. Ask. Dois pontos que. Exclamação. Enter. Aí você sai sem salvar. Beleza? Essa é a ideia. Se eu digitei alguma coisinha sem querer. Eu saio sem salvar ali. Sem problema nenhum. Top. Então agora sim. Agora já tá tudo associado. A gente pode dar o primeiro push. Certo? Então deixa eu dar o primeiro push. Deixa eu dar o ctrl B aqui de novo. Que eu só dei uma zoadinha ali. Na felicidade. É... Eu vou... Não apareceu ali atrás. Mas eu falei tudo que eu escrevi. Beleza, galera? Me desculpe. Agora eu vou escrever aqui, ó. Git status de novo. Então a gente não tem nenhum commit. Só tem um commit. Mas não tem nada enviado pra brinche remota. Eu vou dar um git push. Que é o primeiro push que a gente tá fazendo. Menos u origin master. E vou dar um enter. Né? Ah, ó. A vacilo. Não existe mais master, né? Por conta... Isso é uma palavra preconceituosa. Então eu vou dar um git push. Desculpa. Menos u. É o hábito ainda. Origin. Men. E aí sim vai ser enviado. Legal, ó. Agora tá indo a nossa main. Aí foi trocada a palavra master por main. Por favor, façam isso. Em todos os seus repositórios que você puder. Beleza? Então git status. Vamos ver se foi legal. Tá tudo atualizado no repositório remoto. E aqui. Vamos ver se tá legal também. Tá legal também. Beleza? Então eu vou enviar. Vou deixar o link no próximo vídeo. Exatamente desse estado no projeto. Então se você não quiser acompanhar toda a construção do CSS do projeto. Como eu já falei anteriormente. Vai tá exatamente esse commit. Então o que eu vou fazer é pegar aqui, ó. O link do commit. Do código do commit. E vou deixar pra você no próximo vídeo. Beleza? E nesse aqui eu vou deixar o link do repositório todo mesmo. Pra você mexer e fazer o que você quiser. Beleza? Então é isso. Brigadão aí por mais um vídeo. Você tem assistido com calma. Tem curtido. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Ou muita coisa. Beleza? A gente não configurou o post ainda. O post CSS. Mas a gente vai configurar uns vídeos mais pra frente. Quando a gente for trabalhar com elementos filhos. Pra conseguir ter o nesting CSS. E não ter que usar Sass por conta disso. Beleza? A gente vai usar o máximo do JavaScript puro. E vou te mostrar o poder aí do post CSS. Caso você queira fazer isso num projeto seu. Num projeto real em produção. Fechou? Beleza? Então valeu. Até o próximo vídeo. E é nóis. Ah, e não esquece. Dúvida cola no Discord que a gente responde. Não tem problema nenhum. Top. Participa da comunidade. Vamos deixar a gente unido e feliz aí. Falou. Tchau, tchau.